a glória pessoal hoje tem uma receita especial para vocês viu mas a irmã rosa veio aqui só fazer um pedido especial para vocês viu pessoal se inscreva no canal aperta no sininho e dê aquele like tá bom não se esqueça pessoal de que adianta se inscrever e não ativar o sininho não adianta nada ative o sininho também e de aquele like nos acompanha entendeu nós estamos nós temos muita muitas coisas boas para mostrar para vocês ok então vamos lá a receita de hoje é chambari sim a irmã rosa vai fazer aquele chambari especial para vocês tá bom pessoal então não esqueça viu sininho inscreva-se aqui e aperta o sininho e dê um like tá bom aí galera vamos começar agora nossa receita eu comprei esse chambari aqui eu sou apaixonada por chambari viu aí agora eu vou começar a cortar a cortar ele para nós começarmos a fazer a nossa receita viu E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto